Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar pra vocês, trazer uma notícia, né, como o próprio título já diz, que eu não sou mais líder da natura. Então, foi bem difícil tomar essa decisão, até porque eu gostava de ser líder, né, e acredito que eu consigo ajudar as pessoas pra que elas possam prosperar, né, nesse negócio. E quantas pessoas não colocam aqui nos comentários como elas, como as estratégias de vendas ajudaram, como as dicas ajudaram, né, como essas informações que a gente traz aqui ajudam outras pessoas a prosperarem, a evoluírem nesse investimento que ela faz, no caso da natura, ou venda de cosméticos, tá? Então, conversei bastante com a minha gerente e chegamos a um consenso de que eu não seguiria mais como líder por causa da minha gravidez. Na verdade, o fim da gravidez, né, tá faltando bem pouquinho pra eu ganhar neném, em torno de 15 a 19 dias. Então, eu já tô bem no fim do fim do fim mesmo. E aí, eu decidi por isso, eu já tenho um filho, né, eu já tenho um filho de 5 anos, então, gente, é... Eu não tava conseguindo conciliar tanto a minha vida familiar, né, o meu dia a dia, com as atribuições de líder. Então, por isso, em conversa, né, nós chegamos a esse... a esse objetivo comum, tá? Pra poder eu descansar um pouco mais, né, liberar a minha mente pra que eu possa cuidar direitinho da minha família. E isso pesou bastante, né, então eu preciso de tempo pra estar com os meus filhos, principalmente nesse momento desse ano que a gente tá vivendo, que é bem conturbado, né, que é um novo normal. Então, a gente tá começando, pelo menos aqui, a gente tá voltando a um normal diferente, né, e aí a gente precisa também focar no que é mais importante. E aí, nós decidimos dessa forma. Mas isso não quer dizer que eu não venha trazer aqui dicas pra vocês, né, produtos, estratégias de vendas e as informações que eu sempre trago. Por agora, eu tô bem sumida, confesso, porque eu estou muito cansada, muito cansada. Não sei vocês, mas o fim dessa gestação pra mim tá sendo bem mais cansativo do que a gestação anterior, né? Então, eu tô ficando mais cansada durante o dia. E aí, não gravo tantos vídeos, mas eu estou tentando, tá bom? Não se esqueça, eu estou tentando. Então, eu vou trazer alguns vídeos aqui durante essa semana pra vocês. E se vocês tiverem mais sugestões de vídeo, põe aqui pra mim, pra poder a gente ir compartilhando os nossos conhecimentos, tá bom? Então, a partir de agora, eu continuo somente como consultora, continuo com minha loja digital, continuo fazendo vendas, né, e pedidos normais. Como consultora, eu só não sou líder de negócios Natura, tá certo? E espero que vocês não tenham esquecido, né, das nossas estratégias, das nossas informações, dos produtos que vem aí, vem novidade, e depois eu vou trazer pra vocês as novidades, tá bom? E um beijo e até o próximo vídeo.